Tem uma jana top de smite, família, socorro, socorro, S.O.S. Jana top no meu time, galera, não é miragem, beleza? Só isso mesmo, vamos pra gameplay aí, última partida pra ver se eu vou conseguir terminar a raiada desse servidor, mano. Última partida da MD5. Graves Stunk, vai ter que ser, hein, mano? Graves de hemodrenário aqui, Flipped L, com Double Peel. Dá pra dar, né? Não deram o dodge, galera. Uma partida e um sonho. Toma. Ah, tem Thierry no time dos caras, mano. Perdemos. Jana top contra Caçante, exato, mano. Será que esse cara tem um plano, mano? Ele tá de smite, galera, ainda, mano. Porque só na MD5 esses piques exóticos. Boa pergunta. Mas, mano, esse cara deve ter um plano, mano. Olha isso, Gumi do Ladrão, Pink, e ele não comprou pote, mano. A Jana da list, como é que é? Pra perguntar pra ele como que funciona. Ela vai ficar andando pelo mapa. Tentando dar lead e help. O que é lead no inglês, galera? Caramba, ela tá tancando pra mim, mano. Que porra é essa? Liderança. Boa. Que isso, cara? Que isso? Eu tô sendo mimado. Caramba. Você é mimado 100%. Olha a prova. Olha o comprovamento. Pô, se eu não ganhar esse jogo depois de um list desse, eu tô trolando, mano. Dá até pra fazer full clear agora. Não vou nem skipar gola, hein. Gostei da Jana, mano. Olha a calda da Jana, mano. Olha a calda da Jana. Vocês estão vendo o minimapa, né? Fala da Jana. Eu quero ver falar da Jana top. Olha a Jana top. O cara sabe de alguma coisinha. ou outra, mano? Alguma coisinha ou outra? Caraca, mano do céu, velho. Acabou. Nossa senhora, velho. Olha a calda. Olha a calda do cara. Aí, quanto isso, o que o cara lá tá fazendo? O caçante. Olha o top lá, o caçante. Ele tá freezeando ali. Olha ele freezeando, ó. Pra fazer o cara perder minion. Olha o freeze dele. A Jana vai ruxar a bota da rapidez. Olha isso. Que doideira. Que doideira. Tem aquele smitezinho no sapo aí, Jana, de cria. Ó. Ó. Não. O cara veio reto no bagulho, velho. Meu Deus do céu, velho. Mano, o cara tem galinha pra fazer. Tem aronguejo. Ele quer roubar meu campo. Vai dar ruim isso aqui, Jana. Corre muito, princesa. Eu sei que você tem uma bota boa, então dá pra gente correr. Boa. Vamos embora, vamos embora. Ainda bem que ele ruxou essa bota, mano. Que ele é muito rápido e mete o pé. Fuga nas canelas. Caralho, agora que eu vi o Marquinha tá com a skin de timo. Gostou, galera? Pra combinar aqui, ó. Gostou? Ó lá. E olha a Jana passeando. Ela até é um plano. E o outro lá frisando top até agora, mano. O cara não entendeu como que joga contra isso. Caralho, pega o safado. Mano, pulando o muro. Caralho, velho. Mano, ainda bem que eu peguei Graves aí. Tipo assim, se eu tivesse de Fiddle, eu não ia estar impactando o jogo desse tanto com a Jana, velho. Graves é bom pra isso, tá ligado? Caramba, cara. Eu tô de cara até agora com essa Jana top, velho. Aquele smite cria. Valeu, garoto. Caralho, o cara acelera a minha vida demais, velho. Nossa, ele acelera muito. A Jana é muito troll. Já já o caçante leva o jogo solo. Pô, até agora eu não tô achando a Jana troll, mano. Ela que tá fazendo... Eu tô com 6 kills, tá ligado? Ela que facilitou o meu jogo, velho. Até agora. Por incrível que pareça, ela não tá troll, mano. Ó, caçante mapa. Caçante mapa. Botlane. Caçante mapa. Botlane. Muito simples fazer a leitura de LOL, mano. Ó, caçante mapa. Silasmiô também. O foda é que agora o caçante foi bot e vai levar tudo bot, velho. E a Jana não consegue punir top. Tem 5 pessoas bot, velho. Beleza, lá. Botlane só guivou. Deixei eles dividir barricada em 5. E era pro Victor tá batendo mid, mano. Em vez de descer. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Olha o jeito que ela faz. Gente que não entende nada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vi ela aqui de cantinho. Aqui é cabelo cacheado. Ai, ai, ai. Cria de qualquer rua. Impacta no jogo, né, galera? Ponta a ponta. Leva mid. My bot. Leva bot. Aquelas crocâncias. Aquele discernimento. Aquele entendimento que já tá ligado. Recauzinho. Capitaliza. Farma bonitinho. De baixo pra cima. Vambora. Tem segredo, não. Dá pra ter puxado aquela wave ali, mas tá bom. Dois itens na bag. De baixo pra cima. Aquela crocância. Dez mil e dois itens. Olha lá. Pô, ninguém vai defender bot, velho. Acho que eu vou lá, velho. Nesse caso, ele vai pegar muita barricada. Olha o Yumi dentro da Janna, mano. Que hype. Ai, ai, ai. Oh, Will. Quem que ele vai ultar? Ele vai ultar a Janna. Se ele ultar a Janna, ele sai vivo, velho. Uta eu. Isso. Que ela faça. Ai, meu Deus. Mano, que gostoso. Nossa. Usa o tornado dele. Mano, que gostoso poder jogar de grave sendo folgado, velho. Caralho, como é gostoso, velho. Eu posso fazer o que eu quiser, velho. Tô achando ele seguindo o Yumi de... O Yumi dentro de mim, velho. Olha lá, smiteando meu sapo. Olha lá o smite dele. Caralho, velho. Challenge. Olha que o... É, o Talo é challenge pra bueta. O Talo é o único challenge na partida. O cara vai perder pra agenda top, velho. Mano, que porra é essa, velho? Na moral, o LoL tem uns negócios que é engraçado, velho. Mas eu tô jogando certinho, velho. Eu tô pegando todos os objetivos. Fiz a Janna me dar lixo. Climei pra lane certa, tá ligado, velho? Obrigado por essas líveis foda-se, mano. Mando um abraço pro meu amigo. Janna e o Jalambi Pau. Oi, que delícia. Ó, um salve pro Jalambi Pau, né? E digo, obrigado pelos três meses, viu? Eu sou forehead. Eu que cria coragem pra me arriscar. Mano, eu acho que eu demoro pra matar esse cara, quer ver? Por favor, entenda o que eu tô passando. Ele vai me matar, velho. Tempo não tô recusando. O problema não é você. Nunca foi. O que você não tava fazendo aqui, né, velho? Acabou o jogo, mano. Caí com uma Janna top. O jogo acabou em 15 minutos. Valeu, Carlos Bernardo. Obrigado pelos 16 meses, meu lindo. Galera, não desista dos seus sonhos, beleza? Não desista de pegar o seu tão almejado elo, mano. Acabamos de jogar com o Janna top. Não desacreditamos. Pegamos o tão sonhado mestre. Adeus, Yoda. Adeus, quem mais? Megatron. Bem-vindo, Surskite. Bem-vindo, Dudu Duelista. Bem-vindo, Aiel. Takeshi, welcome. Beleza? Conseguimos, galera, nessa carniça. E valeu, JãoPMG. Brigadão pelo sub, papai. Olha lá. 9k de dano. Uhul! Bora! Estamos raiando. Ó, o nível do desafio aumentou. O seu desafio impotente foi aprimorado pra ouro. Ué, mas eu não acabei de pegar mestre.